Está acontecendo em Campo Morão uma formação para os conselheiros de alimentação escolar. O Dalton Muniz é um nutricionista que veio fazer essa formação. Quais os objetivos dessa formação, Dalton? Essa formação para conselheiros de alimentação escolar, ela vem no sentido da gente fazer um levantamento de como estão os procedimentos burocráticos e de rotina do dia a dia desses conselheiros. Então o nosso trabalho do SECANE, que é o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar do Paraná, é de apoiar as pessoas envolvidas com a alimentação escolar, sendo os conselheiros, nutricionistas, gestores, merendeiras, agricultores familiares que fornecem seus alimentos também para essas crianças. Então a nossa iniciativa é auxiliar e fomentar que esse controle social executado pelo CAI, ele seja mais efetivo, ele seja contundente e assim a gente consiga ter então uma alimentação escolar que a gente acredita e que é saudável e adequado para os nossos alunos. Como foi esse encontro aí? Como é que os conselheiros viram isso que você trouxe, esse ensinamento? E como você viu que estão atuando os conselheiros? Na verdade aqui foi um troca de experiências, então além da gente trazer a nossa experiência, a gente veio aqui para conversar e para verificar cada localidade aqui da micro região de Campo Mourão. Então verificamos experiências de dificuldades, de desafios, mas também de possibilidades de poder verificar o que está acontecendo nas escolas, nas gestões locais e assim a gente conseguir trazer a alimentação escolar que a gente acredita que é a mais adequada para aquela população. Qual a importância da boa alimentação para o desenvolvimento do intelecto do aluno? Diversos estudos, isso já é pacífico na academia, indicam que o processo de alimentação aliado à nossa educação, com certeza ele influencia no desenvolvimento integral da criança, do ser humano. Tanto que é importante nos primeiros mil dias das crianças, a gente ter um acompanhamento em diversas áreas da saúde, mas também de uma alimentação adequada. E quando a gente fala de alimentação adequada, ela deve ser também um processo cultural. Quantas influências que nós temos nos dias de hoje, dos nossos hábitos, das nossas vivências, que não vieram da nossa infância. Então quando a gente trabalha isso já na terra e idade, quando a gente trabalha isso no nosso processo educacional, tendo acesso em primeiro lugar a alimentos saudáveis, mas também tendo a compreensão de quais os alimentos mais adequados para a nossa etapa de vida, quais as escolhas mais saudáveis e adequadas para a gente também ter a manutenção da nossa vida, até a nossa longevidade, até a gente chegar na terceira idade. Isso é importantíssimo para que a gente tenha menos impacto em termos de saúde, também em termos financeiros para a nossa população, mas também que a gente tenha uma vivência e cidadania mais prazível para nós mesmos como indivíduos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho